Líderes discutem os avanços da inteligência artificial e o espaço do ser humano diante das novas tecnologias. A reportagem é de Marcelo Matos. Os principais líderes de tecnologia e inovação se reuniram em São Paulo para discutir a inteligência não artificial. Exato, diante do avanço do chat GPT, inteligência artificial e demais tecnologias, o idealizador do encontro, Bira Padilha, CEO da Itilin, defende a inserção do ser humano como protagonista no processo. Nossa ideia é trazer um outro olhar, além de inteligência artificial, que é muito importante para a evolução da sociedade, para a evolução do ser humano como um todo, mas é muito importante a gente olhar para as pessoas e entender que tudo que existe de tecnologia disponível no mercado tem que ser usado a favor das pessoas, porque senão vira só tecnologia pela tecnologia. Quantos benefícios a gente tem da tecnologia? Para a medicina, para a educação, para o agronegócio, para a sociedade como um todo. Mas sabendo coexistir com as duas coisas, não é quente ou frio. As duas coisas juntas, alinhadas, para que o ser humano tenha uma melhor qualidade de vida. Acho que isso é o mais importante e é o principal. Para o Red de Dados da Cogna Educação, é preciso utilizar as novas tecnologias em favor dos estudantes e futuras formações profissionais. Algumas atividades que podem ser automatizadas ganham eficiência e a gente consegue traduzir isso para as pessoas terem um trabalho mais nobre ou pensarem em análise. Quando a gente fala no uso potencial da inteligência artificial em tudo que a gente está fazendo, ela é uma aliada. Ela possibilita eu ampliar meu conhecimento, eu dedicar algumas atividades core que hoje eu demoraria muito para conseguir. Então isso é um acelerador em termos diferencial para tudo que a gente vê, principalmente na área de conhecimento, em todas as áreas. No cenário brasileiro é fundamental proporcionar o acesso da tecnologia à população mais carente. Rafael Regis valoriza sua oportunidade para crescer na área. Sem a primeira oportunidade a gente com certeza não consegue adentrar o mercado. A gente é capacitado, nós na Artiline somos treinados desde o soft skill até o hard skill, que é onde a gente vai realmente desenvolver. A gente precisa da primeira oportunidade porque é através dela que a gente vai mostrar serviço e vai mostrar que a gente somos capazes de atender a sociedade e as empresas como um todo. Hoje o mundo discute com preocupação o impacto da inteligência artificial e os riscos das suas utilizações virtuais até de maneiras criminosas, bem como a ação também dos avanços tecnológicos e o espaço humano nas atividades profissionais e as influências no mercado de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.